Oh Oh Adiós Você é um prazer? Sim, quando você quer ter a pedravação, a ciência se comprometre. A pedravação e a se esperança que você faz. Você pode ser assim, você acha que você consegue fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode receber a pedravação que você algo assim. Você pode receber o compartilha com seus exemplos. Se não me derrubar, eu não vou. Ei, não diria que você vai em uma casa. Ou você pode ver se eu não me derrubar? Você pode me derrubar. Você pode me derrubar. Você pode me derrubar, mas você tem isso de mim, mas você pode morrer em casa. Você pode me derrubar. Você pode me derrubar. Você vai ter isso, você vai me derrubar. Você não vai me ouvir. Você não vai ouvir o seu nome? Você não vai ouvir o seu nome? Você vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o seu nome. Pé, você está me chamando de futebol? Eu não vou ouvir o meu nome. Eu vou me dar uma vez mais não. A história de gente, você quer que Deus seja a minha vida. Se você quer me dizer. Eu as que você quer me dizer? Você quer que a minha vida ser 61 anos? A gente se sente que está aqui no momento. Você não consegue fazer isso. A gente está aqui em casa. Sim. Oi, irmão. Você tem que iria fazer um barra? Não tem mais nada. Quando você acha que a gente aqui, você tem que iria em casa, você tem que iria a vida. Você não tem que iria a vida. E aí, o que você fala? Você não sabe o que é? Entra a sua mãe. Você não sabe de mim? Eu não sei, mas eu não sei se então. Porque ela não fez um filho. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu não sei a mãe, mas não sei o que você fez. Você não sabe que é uma mãe? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se você quiser fazer isso aí. Não dá para a pena. Se você quiser fazer o que você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso. Não sei se você vai fazer isso aqui. Você deve sair com você. Eu vou te ver com a bola. Você deve fazer isso aí. Não é isso. Eu vou te fazer isso aqui, não é isso aí. Não é isso! Eu não sou eu? Não sou eu? Não sou eu? Eu vou fazer a sua vida. Isso porque eu não sou eu. Eu não sou eu? Não sou eu? e aí e aí e aí e aí e aí Eu vi você. Agora eu tenho um pai aqui e eu vou dar atenção. A gente sabe o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu não sei se um pai aqui, mas não é. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu vou dar atenção. Eu vou dar atenção. Eu vou dar atenção. Eu tenho aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Você vai para o fogão. Você não pode me levar para o fogão. Você não pode sair para o fogão. Sim, você vai para o fogão. Amém. Você tem que dizer que a pessoa não gosta de pedir bem. Só se abençoe. Você disse que ele tinha esperado. Saia, churro e tigra em paz, você devia estar no esmuito a barra. Você também te fez a competir. Eu tenho que ver quem está aqui na casa? Não é, eu não vou falar. Eu não vou falar de Deus. Ela não vai falar de Deus. Não vou falar de Deus. Não vou falar de Deus. Eu não vou falar de Deus. Como eu falo? Ahná, eu já fiz a oportunidade. Ahná, eu já fiz o nosso coração na frente. Tô aqui, eu sou o Sr. Johan sempre gostei de fazer-nos no copenagem. Por favor. Para você aparecer a câmera do tempo, ele está meio mal ou menos os livrosos de casa. A câmera do tempo, ia pode ser um trabalho. Sim, não vou. Não, não dá um detalhe. Eu não consigo fazer-se. Não, não. Não, não, não. Se você entrar em frente, não vai. Eu não vou andar. Eu não vou andar. Eu posso te falar sobre isso comigo. Mas se você estiver bem, eu vou me dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa mais não é muito bom. Eu não vou ficar em frente a nada. Eu não sei que você quer dar uma coisa. Eu não sei! Eu não sou. Ei, bom dia. Você sabe que não conhece o dinheiro que não quer dizer? É preciso verão. Ele não quer dizer que não conhece o dinheiro que não quer dizer. Não sei se não. Eu não acredito que não conheço o dinheiro que não conhece o dinheiro. Dessemas. Você sabe que isso está no dinheiro? Na verdade, ela me dá um filho de mim. O que não tem aqui? Eu quero ver disso. Não sei o que deve ter mais ouro. Você pode rir disso? Tu não adorou o selo por ser de ti. Mesdames. Você pode não se fazer por isso? Mesdames e blanches. Foi uma coisa que faz isso. É a muita coisa que você possa falar. Foi uma coisa que dá para mim. É muito bom. Não espere que você não se sente. Eu sou de você que você está falando sobre isso. Você não pode fazer isso aqui. Não há nada. Você não vai me dizer que você está falando sobre isso. Você vai me ver. Eu não sou de me rar. Eu não sou de me rar. Ele não sou de me rar. Ele môde. Ele não é mais que eu não para que eu se me rar. Ele não está com o mesmo. Tivemos você. Isso é meu Deus. Vem se sabe, você pode nos mãos. É muito bom. Se você quiser, você pode fazer isso. Você vai pagar isso antes de fazer isso. Vai ver você. Não, por favor. Você vai virar uma panela para tomar pizza. Você não vai me derrubar. Ele não estáautre aqui. Ele não está famosa. Tudo que me dê tudo, eu diria que eu estou fazendo isso. Então... Você não vai se envolver? Sim. Eu não vou nada a ver. Meu pai, você vai fazer uma camada que você está aqui. Não, você não vai se ver. 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 Você não vai se ver com o time. . . . . . . . . Como eu tenho, eu posso ganhar. Eu posso ganhar. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Não. Isso é muito bom. Eu não sei se não há um beijo para fazer isso. Eu não sei se que eu quero fazer isso. Eu não sei se que eu não posso fazer isso. O que é? Nossa senhora, você não sabe por isso. Mas ela está no nível alto. Isso faz uma coisa. Você não sabe por isso, tudo isso. Como você sabe, não faz isso. Vai pra mim. Então, esse é o que eu quero dizer. Você é verdade. Você mostra pelo mundo que você vai sair da casa. Você vai ficar com uma mão. Você vai ficar com uma mão. Você vai ficar com uma espécie. Você vai ficar com uma espécie. Você vai ficar com uma espécie de papel. Não não te importe. Você tem um filho? Você tem um filho que eu te amo? Eu também souviu a sido uma mulher que diz que ela não pode. Mas eu acho que você pode não conseguir mais não conseguir de se arrumar. Eu tenho que não conseguirá fazer isso. E eu não consigo fazer isso. Tchau! Tchau! Você está chegando aqui? Você gostou de fazer isso. Não vai para o quebra. Vou para o quebra. Minha! Minha, não vai para. Você vai te dar uma coisa. Você vai te dar uma coisa. Eu vou te falar, porque ele tem muita coisa. Fala, você vai falar sobre esse tipo de coisa que você vai fazer aqui. Não, você vai ficar com o seu pecado. Você vai trocar com o teu pecado? Já me mostrou. Você vai ter um pecado com o meu pecado. Você pode me dar uma olhada. Não são mais des peças. Esses são as caracias, é assim que os se liga. Ele é um velho que eu não tenho a peça. Você quer uma peça de ferro, não é uma peça de nada. Se você não pode fazer isso, não é queira. Vou me passar de uma peça. Não sois mais des peças. Não sois. Você sabe que você não faz isso? Não sois mais des peças. Você já não faz isso? Não. Claro que significa vaga. Se trata de comprar você, você não está fazendo nada. Não sei, está muito bom. Como eu tenho que comprar a minha mãe? Por quê? Não só me sentar. Não sei, tem que tirar de mim que não iria a ruim. Vocês vão se sentir algumas pessoas que estão no mundo. Încadre-la eu como um trabalho para ficar com vocês. Vocês não podem se sentir isso. Você não está queira. Você não tem nada, por que não. Blir colar a uma vez. Eu não posso até parar de ter doutor Café. Se riquem SHIQUIRO. Não deixa mais se organizar. Criando, vamos! Só que não é isso. Ela não é mais nada tchau. Ela é barata? Para ir para carvalho, não vou deixar. É isso aí. Vamos lá. Nos temos perguntas. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar uma vez. Maman, eu vou te dar um pouco a sua vida. Ei! Quem é? Quem é o que é? Ei! Quem é a sua mãe? Ei! Não estou aqui, não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Você está de dor? Eu não estou aqui. Eu não tenho que ir para qualquer um seguro da família. Não estou aqui. Por quê, Nabil? Por quê? Um a espelhado com a minha filha que eu vou jogar demais. Um, não é me deixando. Um, não é isso. Não é isso. Um, não é isso, não é isso. Pésar isso, gente! Um beijo que é o filho! Hum, não é? Não é? Não é o filho? É o filho que é. O que você está fazendo? Isso é ruim. Você não está fazendo isso? Você já trabalha. Não, não. Você diz que não. O que você está fazendo isso? Não sei. Você não está fazendo isso. A terceira você está fazendo isso. Você não está fazendo isso? Mas um homem olha que não se sente a vida da segurança. A gente vê que se sente a segurança de Mohameda e o que tem o tempo. Também dá uma ideia. Uma coisa é melhor. A gente não quer dizer que eu não adorou. Então, os amigos, não quero mais nada. O que era? Não deve se sentir com ninguém. Não quero não. O nome está ótima coisa! Ele vai se divertir com a outra! Nós não podemos fazer isso! Mas a gente vai enchendo o meu opaíro! Você pode me dizer que está Red priest! Quando você tiver o outro homem, você pode me fazer isso! Vou vir aqui para você! Basta não! Será que é essa! Eu sei que Goyte. Eu tenho certeza que o povo quer dizer assim. E que ele quer dizer que não é que tá noasses de Deus. Mas o povo quer dizer assim, se quiser que o povo quer dizer. O povo quer dizer que é que você não está aqui mesmo. Então eu não posso dizer que isso é um pouco. Boa sorte. Eu sei que Goyte. É um pouco mais... É que eu vou fazer isso aqui. Eu vou dizer o que quer fazer, eu vou dizer que é que eu vou fazer. O que é que eu estou pensando? Eu estou falando o que é a pessoa que eu tenho para fazer suas foias. Eu vou dizer que é uma pessoa que está falando isso, eu também quero ver meu evitado. Não sei se, mas como tira a gente, não sei se, mas é seu. Vamos em seu lugar. Não sei se, não tem nunca mais não é meu. Não sei se, não sei se, mas não é mesmo. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se, mas não sei se. Eu não vou fazer isso. Você não vai falar isso? Você não vai falar com isso? Não vou falar isso. A mulher que está no meu filho, não vai falar isso. Não vai falar isso. Não vai falar isso. Não vai falar com isso. Não vai falar isso. Isso é. Eu não vou falar isso. Estrela a gente na escurrilha, nunca fez isso. É claro que ela não quer saber mais não fazer essa coisa. Você que eu vou falar o que é que você tem que fazer? Você não quer fazer essa coisa. Tentamos isso, né? Só não é isso. Não há nem o trabalho que você conhece azer. O meu amor ébuto. Então, Sim. Pra quem lisa gradeada. O que vai com these mãos? Como eu adoram seu papu? Co Que esposa esse o papu na penga? Eurrhe o vidare выше da esposa... Elealgumando por ela! Tem mundo para vencer dela. Eu não vou te dar um mal de salário. Não vou te dar um mal de salário. Aqui vamos. Não vou te dar uma dúvida. Se inscrever no canal e também tem um salário. Tô aqui no canal. Não tem nada para o seu trabalho. Não tem nada para o seu trabalho. Não estou a falar isso. Não estou a falar nada. Você pode ter deus experimentos por isso. Você pode ter deus aventuras e por isso, mas você pode ter deus deus sonhambres. Você pode ter deus novos. Mas você pode ter deus erros. Você pode ter deus. Não sei. Você pode ter deus. Você pode ter deus. Você vai ter deus. Agora eu vou fazer isso. Eu não preciso. Então, a gente vai me fazer isso. Agora eu vou te fazer isso. É isso aí. Eu vou te perguntar que você vai te ouvir. Sim. 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 Bombeira! E aí, você vai lá? Você vai lá? Eu tenho que fazer isso. Não é que eu quero que você possa me abencar. Você vai lá, mas você vai lá. Você vai lá? Eu vou lá. Eu vou lá. Você pode me dar um fã lá? Mas o que você vai lá? Você vai lá e aqui, Eu só ouvir a coisa que eu não vi tudo aquilo que é a e a maioria. Isso que eu faço até lá em casa, elas não são todos os dias? Aí eu eu vou falar sobre a sua família. Quando ele vai dar um com a sua mãe para receber seus filhos, é o que eu vou falar sobre os pais. Do que você conhece seus filhos? Vou falar sobre os amigos, eu vou falar sobre eles. Como amigos, estão aqui, eles estão aqui para a minha família, deixem-i. Eu não estou aqui. Você disse dos locais? Maledorou, ele disse que eu não tinha muita coisa para você. Mas eu vou te ir embora. Porque ele disse que eu não tinha nada tão complicado. Mas me falava que temos um dia demais. Então, que eu não tinha essa ideia. Eu então, ele disse que ele falou que ele falou. Quem disse que tivesse tivesse aqui? Jô, olha quem vai virar meu sapo. Vou te pedir a você. Eu vou te dar um pouco agora. Não é! Vai virar Davide, ela não tem que chegar. Eu vou te dar um pouco. Amém! Tchau, dine tonne! O que é isso? Essa é a sua vida. Como que você quer? Você está aqui. Você não tem que fazer isso. Você está sempre fazendo isso. Você pode me comparar com a gente que não tem mais que não tem mais. Isso. Você pode me comparar? Você pode me comparar com a gente. Você não tem mais que não tem mais nem mais. Se amarrar o meu nome. Ela está aqui. A gente precisa estar aqui. Você pode deixar de fazer isso. Se vai ficar aqui em casa, ela vai fazer isso. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. C'est aí? O que dá a choses pra dizer isso? Não aconteceu isso. Por isso, você... Que mais a gente ainda não usando? Para te straps. Não, 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 não. É um problema. Você vai fazer isso? Muito obrigado! Eu tenho um pedido ебatório. Eu tenho um pedido. Então esteja com a liga. Por que? Eu não sou. Eu não sou às vezes. Eu não sou. Eu não sou. Não tem nada! Se Glenn, a gente não vê mais nada. Não, está em casa. A gente vai nascendo tudo. A gente vê a gente não precisa. Não precisa fazer isso. Buenos dias, você vê que os filhos pelo alianca. A gente tem uma olhada. Mas ele é um deslizante. Tudo certo? Isso é mais nada. O primeiro, você não precisa pagar nada. Você não vai pagar nada, você vai pagar nada? Não, isso é muito forte. Não vou falar. Você tinha que pagar nada, meu pai. Você é devema ficar com a flor que ela me pegue. Eu terei. Você consegue te dar agora? Você vai fazer uma coisa aqui. Você vai fazer uma pizza? Você vai me dizer que seu pai vai pra você. Você vai me ouvir e você vai me ouvir. Cora, meu irmão, você vai me ouvir? Você vai me ouvir. Daí, você vai me ouvir? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode ter dinheiro com ela. É isso aí. Você não pode fazer isso. Você não faz isso. Você já faz isso. Você espera que você não está atento. Você não tem mais que se não se sente. Você pode me ajudar a se fazer o primeiro. Você pode falar sua mãe. Você pode me ajudar a ir para o bêbado. Você vai lá? 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 Eu tenho a curaço. Eu vou te dar uma coisa, meu Deus me derrubar. Eu não sei... Eu vou te dar uma coisa. Faz o qual é? Não nos riscos, não nos riscos. Não nos riscos. Não nos riscos são tão bonit. Se sentir com muito bom, não me enjeu. Não quero ir para a gente. Está vivo aqui. Não me enjeu para fazer isso. Não me enjeu em brilhante. Vai para fora. Você está comendo isso? Eu não vou pedir que eu soumorte. Eu não vou pedir a Sidi Búho. Si tu me dê um cabrinho, não sei se sabe. Você pode me dar uma espécie de fogo no seu sangue? Meu cunho! Meu cunho é, eu sou o suí. E agora ele morre. Você vai derrindo o meu sangue. Foi legal. Eu sei que eu não vou derrindo a minha espécie de fogo no seu sangue. Eu não vou derrindo. Eu não tenho nada, mas não é que eu vou deixar. Eu estou aqui com uma rua, aqui um dia que ele vai fazer um dia que ele vai fazer um dia que ele vai fazer. Ele vai fazer um dia que ele vai fazer um dia que ele vai fazer. Quem é agora? Ele vai ignorando isso. Isso é bom. Éケvra. Você consegue falar sobre isso? Não sei se que ele não dá ballas. Agora, não sei se que você tem algum lugar. Se você fazer uma descerna de fog요lemica e isso ficaуса. Não sei se que você quer falar sobre isso. Você também vai que o que é o que você faz? Você está fazendo isso? Você sabe que você faz isso? Mas não faz isso aqui. Tudo bem que eu estou sabendo sua mãe. Acolha, você vaiar e o senhor? Seguro. Portanto, ela vai ver esse tipo de bala de trabalho. Você vai deixar de lado. Vai. Aqui o senhor tem lá? Você está vindo aqui. Você está vindo aqui? Eu sei que estou aqui. Você vai para você. Você não vai, você não vai para você. Você deve ainda ser vindo aqui. Eu não sei, eu não sou. Você deve estar aqui, e depois de falar sobre a sua vida. É isso mesmo que você não consegue. Não sei se que não é que você está fazendo isso. Eu não sei se que você quer dizer isso. Você vai fazer isso mesmo? Sim, você quer dizer que você está fazendo isso. Você quer dizer que você está fazendo isso mesmo. Você pode usar o queijo? Você não pode usar o queijo. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Se não for, se derrubar com ela, você vai fazer isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E o que você vai fazer isso? Eu não vou falar sobre isso. Se você não me derrubar, Existem muitos anos de vida Assim você pode dar o mesmo Com certeza É a tira que 2 anos Ela não parece Essa é a gente Você não vai ficar com uma cara Ela não deve ver A gente não pode dar uma festa Essa lida é assim Não há nada. Olha aí. Mas não são um jeito. Mas eles não podem pegar eles. Eles não podem pegar eles. Eles não podem pegar eles. . Você está aqui no meu destino? É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí? É isso aí, meu Deus. Eu sou um bom próximo. Não, eu sou um bom não. Eu sou um bom prazer. Não se engano se pode todo mais se pode... Eu não entendi como esse nada... Vou a ver você! Você não consegue mais não quer que vire! Vou a ver, você, não quer que vire... Você está por bem assim! Você já trouxe aqui um encontro de rua... Eu sou o meu filho! Você deve ser simples... Nós não quer que venha estar aqui com vocês... Você pode ter me chamar de pêchamento deus... Por favor de presos os que às vezes... Porque o senhor me envia uma hipótese que o senhor me envia elephant por aqui. A gente tinha que ver dessa roupa. Juhu, gente, como você quer dizer aqui. Eu tenho que ver a minha mãe que é esse aqui. Eu sei que eu tenho que ver isso aqui. Eu quero dizer que eu não sei se você eu não sei se que tem que pegar, mas está aqui. Fui, Maria da minha mãe, eu estarei que a minha mãe, eu não tenho que ver a coisa para a minha mãe. Eu não tenho que ver que ele que eu acho que ele é a mudança. Eu não tenho que ver a coisa que ele quer fazer, Se decide, eu já preciso mais não preciso mais eu nunca vou falarDA! O que vocês saíram! Vai lá! Meu pai vai lá! Cadê! Eu quero estar aqui! Cadê! adio! Quem lê não vai? Adi! Já tem que me dar uma para mim! Cadê, kadê... Cadê e eu chefeu eu mesmo! Cadê-la! Cadê! 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 Então, vamos ali! Aieleiro, vamos lá! Vamos lá! Meus, bom! Oh senhor! Cê! Não são mais uma mulher! Não são mais uma mulher! Mãe mulher! Não são mais uma mulher! Como ele está! Fala! Não, 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 não. Não, eu acho que não é atrasado. Como é que eu tenho aqui? Eu não sei. É que não é que eu tenho aqui. Elas, você não precisa de suas mães. Eu não me enlarei. Ele não vai ficar muito. A vida, eu não vou te dizer o que tu sois com isso. Eu não vou te dizer que tu sois com isso. Não tu sois com você. Você tem que irá no hotel, ela vai para o que você está. Eu não vou te dizer que tu sois com. Eu não sei o que ele está. Eu não sei se que ele tem que fazer. Porque ele não consegue fazer. Vou voltar agora. Um abraço. Um abraço. Ele tem que estaria, ele tem que estaria aqui. Um abraço. Ele, ele. Ele vai conseguir fazer o seu filho. Então, você pode dar uma casa? Se você não esqueça do seu ringeração. Você deve fazer uma casa da casa? Dentro! O que é isso? Você não se sente como me chamar para eu ficar com as funcionários. É isso mesmo. Você pode fazer isso também. Está falando bem, mas o que eu estou fazendo com cuidado. Não, isso está francamente. Isso. Se ler já olha pra ela sozinha então eu só vou fazer isso. Mas se ferra, você vai virar sua fila? Eu tenho medo dele, se não tiver mais não émulso. Você quer dizer que você já piano. Tudo está certo? Está certa, como quer dizer que pops aqui sua statedão évocava ele. Isso é o meu pai, não é. Vai não. Não, não vai. Por quê? Você pode trazer um grupo. A gente pode botar e fazer isso como a mãe. Pois é, você não vai ajudar com a mãe. A criança não vai cuidar. Sim, se você não vai cuidar quando mesa. Não vai ajudar com isso a mãe. Mais eu devo adorar com a mãe. Você não vai ajudar por mim o meu pai? Eu vou te dar uma tampona. Vou te dar uma tampona. Tati. É isso aí. Você não tinha que fazer isso. Você não tinha que fazer isso. Não se enjeux de aqui. Não vai mais não vai mais não vai mais. Zébá, eu quero te falar. Agora a gente que vai lá se torcer a casa. Não vai mais não vai. Não, não vai. Agora a gente que vai lá. Não, não não. Eu vou-me lá. O que eu estou? Não, Maria. Você não tem a fazer nada? O que você tem a fazer? Não, eu não tenho que fazer nada. Mas eu não tenho que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Quem tem que fazer nada? Está ouvindo você. Não estou a falar assim. Estou a corrigir. Não pode se virar. A corrigir, só que eu não posso. E não posso? Mais você não pode se virar mesmo? Meusos, não. Não pode se virar. Eu não sou o que você está. Não pode se virar. Não pode se virar. Você pode se virar. Eu vou te fazer isso aqui. Você vai lá, você vai lá. 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 Você não faz mais uma coisa que... Que você não faz mais uma coisa que faz o seu futuro. Você não faz mais uma coisa que você já faz. Abuti, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você já percebeu isso? Eu não sei. Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Eu quero dizer. Nunca me deixe. Ébo, você vai me desir. Não se esqueça! Você não vai me desir. Você vai se manter aqui. Eu tenho um amor. Vai me desir. Então não vai me desir. Você vai, você vai. Você vai me desir. Não vou a fazer nada, não vou te dar nada. Cá Estes me ajudando? Você está me ajudando! Cá Estes me ajudando, meu though. Não faz nada, não faz nada! Já conheço! Se치 a você, ele vai no mal. Já que tenho um bispo pra cá? Eu só que sou o pai. Mas isso não é o que é! Se não perceber não perder o象cia. No melhor terço de esse caso não tuve nada de capital. Chegámos suaia, se segurou você pegaria sua palavra. Insumely a causa do hino mais grande problema é seu ocorrer o velho dócil mesmo. Do Pessoal avis my tomando firme oisiau ver isto. Não, não, não. Mas a gente até no fim. Se alguém lhe fala com a droga, se não. Porque você não quer que uma droga, se que você não quer que uma droga. Porque você não quer que uma droga, se não quer que uma droga. Então, não quer que uma droga. Por que você está fazendo isso? Eu vou falar. Quem sabe essa? Você quer saber quantas coisas para você? E o que você quer? Quem sabe esse mundo? Você já está fazendo isso. Você sabe que as pessoas estão sendo est .... Por que você está fazendo isso? Como você vai? Eu estou aqui. Quando eu morrer, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei se você, eu não sei se você não vai ficar aqui. Eu não sei se você, Não há nada que me dê aqui. Mas eu não sei. É isso aí. Eu adoro. E quando eu tenho que falar bem, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É isso aí. Mas quando você quer, tem uma situação do que você fala Tiet sailor. Sempre deve estar aqui mesmo. Tietrói assim. Tudo mas não é que fez isso, E o trabalho é que não vou deixar meu filho. Essa é a uma mulher! Você não vai ficar com a raça de alunos. Você é muito forte, você não vai ficar pra ela. Você vai ficar com a raça de alunos. Marcos, você vai se fazer com ele que não vai ficar mal! Você vai ficar com ele. Mas ela vai trabalhar com ele. Mas isso é tudo boda. Você não tem que ser igual. Primeiro que você tá aqui, você vai fazer isso que eu posso ficar aqui… Como você pode ser uma fidelidade, você não tem que têm a деньги de mim, por isso vai ser uma fidelidade! Mas se você for em um fidelidade, você pode me ajudar de me ajudar você? Não, não pode se 베is aí. Ah, você! Você pode se arremessar? Ah, você! Você vai me dizer que você não quer que você tenha um jovem. Você não quer dizer que você não quer que você tenha um jovem e isso. Isso não é bom. Você vai ver isso. Se quiser, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. E aí Vou pegar a filha aqui, vai choque-la. Ah ah ah, isso. Não sei como se fosse agora. Aadia, não é outra? Vou ser contendo. Não é uma resposta com você. Aadia, você está contendo! O que é isso? O que é isso? O que é isso?